A vítima Rita de Cássia Rodrigues Madalena, de 30 anos de idade, está internada aqui no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, Ana Nindeua. Ela está na UTI, chegou aqui em estado grave, vindo lá do município de Capitão Poço. Ela mora na Vila Jacamin, que é a zona rural de Capitão Poço. Ela foi atacada pelo marido Jorge, que é um pedreiro que mora há cerca de um ano e seis meses com a Rita de Cássia. O Jorge não aceitava a separação da Rita, que já estava cansado de ser ameaçado por ele. Inclusive, no último domingo, Dia dos Pais, ela foi para a casa da mãe porque ele tinha tentado matar, enforcado a Rita. Por isso, ela tentou escapar, mas ele foi atrás com uma espingarda e com um terçado. E lá, aplicou vários golpes na Rita e também no irmão dela, o José Heldo, que foi tentar defender a irmã e acabou sofrendo um golpe profundo no braço. Os dois estão aqui no Hospital Metropolitano. Essa mulher sabe muito bem a vida que a Rita de Cássia passava nas mãos do marido do Jorge. Ela era ameaçada de morte constantemente pelo marido, vocês vieram descobrir agora, né? Sim, com certeza. Porque nunca ele aceitou a separação deles, né? Eu não queria mais morar com ele porque ele era violento. Era que era violento. Sempre ele tentava enforcar ela e ela sempre se defendia, né? Aí, essa vez, agora, da parceira... Ele falava pra ela, se tu se separar de mim... Se ela se separasse dele, se ele não morasse com ela, ela não ia morar mais com ninguém. E aí, no dia dos pais, a Rita foi pra casa da mãe dela, né? E ele chamava ela, Rita, vem pra cá. Aí, então, ela passou pra casa da mãe dela, né? Aí, de lá, ele chamava, Rita, vem pra casa. Ela dizia, não vou, por quê? Tu já me enforcou, aí, então, se eu for pra ele, tu vai me matar. No mesmo dia, ela tinha tentado matar enforcado ela. Há três dias antes. Aí, o que ele fez? Cortou a energia da casa dela, que era pra ela ir pra casa. Desligou a bomba de água, que ia pra casa da mãe dela também, pra ver se ela voltava pra lá. Eu acho que ele queria fazer na casa dela, né? A maldade lá. Então, ela não foi. Como ela não foi, aí a revolta foi maior. Aí, de repente, ele foi... Pegou a espingarda, pegou o tecido. Pegou a espingarda do facão e foi na janela e invadiu. Ela foi na casa da mãe dela e deu vários golpes nela. A Rita de Cássia continua internada aqui no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, onde ela passou por várias cirurgias e está com os braços imobilizados para tentar curar os fortes golpes, os profundos golpes que ela sofreu do marido. O Jorge, que é um pedreiro e que, até o momento, está foragido naquela região de Capitão Poço. Então, eu acho que é um pedreiro e que, até o momento, está foragido naquela região de Capitão Poço.